O que pediria a um homem que não tem nada? Um cu. Por essa eu não esperava. Não tenho interesse em... Pra que a timidez? Sai daqui! Vamos... pra um lugar mais reservado? Eu não sou gay! Não posso esperar pra preencher o vazio. Parece que você já vivenciou um bocado. Eu seguirei este caminho até a cura... Su! Tchau! Kim! I! Shao! Kan! Acho que do seu jeito também dá certo. Lâmina grande, guerreira pequena. Mas que insolência! Você tem tanto orgulho das suas habilidades! Até eu tenho dias bons. Não quero parecer arrogante, mas eu sou boa demais. Aqui é muito perigoso, garota. Eu sou a formadora de terras. E você, quem é mesmo? Se eu te contasse... Você escutaria? Vai lá! Me surpreenda! Um andarilho... Bela espada bonitinha. É um omlal! Idiota! O terreno aqui tem... Opinião própria. Viu? A terra sabe que é minha. Impossível! Um impasse, hã? Não tenho nada contra você. Olha ao seu redor! São tantas maneiras de te matar! O que você pensa que tá fazendo? Rassagui! Sabe o Nespunha! ARABOR! FAK! ARABOR! ARABOR! A CIDADE NO BRASIL